Hello galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, já dê seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e ative o sininho Bom gente, hoje eu vou mostrar a vocês como deixar o seu plano de fundo do seu celular desfocado O papel de parede igual do iPhone Bom gente, você vai precisar do seu Cami Vocês vão abrir ele, vão escrever fundo da tela inicial do iPhone Aí vocês veem imagens Vocês veem, ops, vocês veem uma imagem Ai gente, eu coloquei o iPhone com dois dedos Aí você procura um que você goste Bom gente, eu escolhi esse aqui, olha Bem bonito, vou esperar carregar Bom gente, eu mudei, escolhi outro Aí vocês vão fazer o download Bom gente, aí vocês vão precisar do aplicativo PixArt Vocês vão abrir ele Bom gente, aí vocês vão abrir a imagem do PixArt E aí vocês vão vir no Efeitos Vão vir no, ops, calma gente Vão vir no Desfoque E vão vir nesse primeiro aqui, escrito o Desfoque Aí vocês, vocês vêm aqui nessa flatinha Aí gente, vocês vêm aqui no adesivo Olha aí Aí você escolhe um adesivo Eu vou escolher um aqui Bom gente, já escolhi um aqui Escolhi esse coração E vocês vão apertar E vão posicionar do jeito que vocês quiserem No cantinho Que fica mais bonitinho Deixa eu ajeitar Vou ajeitar e já volto Pronto gente Ficou assim Aí vocês vão salvar nossa galeria 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 E é só adicionar como plano de fundo Bom gente, olha como que fica super lindo esse papel de parede Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, inscreve no canal, ative o sininho Um beijão e até o próximo vídeo Tchau